Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, fazer a pesquisa do preço ligado da filha de João Alfredo, para vocês saberem do preço. Só tenho a graça, a dar um assista aí, a dar um inscrito, um inscrito também. Pessoal, deu uma entrada aí pessoal, no canal de José Silva, José Silva, na hora do YouTube, e tenta precisar de uma ajuda de inscrito para bater e chegar aos mil inscrito. Só para a pesquisa de preço aí, do gado aqui ó, garrota do bom ali, e pessoal, dois mil e setecento aí a garrotada aqui ó, dois e setecento, vou mostrar para vocês aí, dois e setecento aí tá pedindo, tem o preço de vender pessoal, você chegando, não sei, conversando, ainda tem o preço de vender ainda, bom, dois mil e setecento, é a pedida do gado aqui ó. Quais são? Mil e duzentos reais pessoal, mil e duzentos, é a pedida, tem o preço de vender ainda né? Tem o preço de vender, você é a gosta de rica. Aqui ó, mil e duzentos, uma cinta, de vermelho. O que é o Paz Bizerra é mil e hora de vida, mil e duzentos reais aí ó. Aqui ó, tem o preço de vender pessoal. Deixar aqui com mil e duzentos, eu tava no cupomboi. Queira a conta aí. Ó, pessoal, a partir de dois mil e quinhentos aqui ó. Ô Fernandes. A partir de dois mil e quinhentos você compra bicho aqui ó. Vê aí. A partir de dois mil e quinhentos aqui ó. Vou mostrar para vocês aí. A partir de dois mil e quinhentos, mil. A partir de dois mil e quinhentos, mil. A partir de dois mil e quinhentos. É de jão, jão. Ó o patrão aí. Olha, onze mil reais tá pedindo um velho. Doze velho para a bateria. A pedida é onze mil. Não precisa vender ainda. Essa é a pedida pessoal. Lembrando, é a pedida. 11 mil reais aí, dois bichos bons para abater aí 11 mil reais, mas tem o preço de vender ainda É a pedida Eu saio no mercado, tem o preço de vender ainda 11 mil reais aí, os dois da pedida 11 mil reais eu tenho Olha aí pessoal, a parte Um pega o outro, é 3 mil reais aí Um pega o outro pessoal 3 mil reais 3 mil reais, um pelo outro, chacrita, uma coisa da pênia 3 mil, tudo pessoal, é tudo Pelo outro, pelo outro, pelo outro Veja aí Se for um só pessoal, a partir de 3 mil Se for um só, a partir de 3 mil Aqui for tudo, e pego o outro, tudo A 3 mil, vamos Tudo Veja aí Se for um só, a partir da graúda aí Bicho bom aí, caúdo É, bicho, 3,50 hãjuntinha É, 3,50 3,50 Là, dá pra tá pedindo 3,50 3! O que que é? 3x. Cadê os lispes, cara? 3x. Tá juntinho. Você não é goceia, pessoal? 3x, pra vender. Tá juntinho a boca, pessoal, tá bem? Como tá, galera? Juntinho. 5 mil. 2 reais. Na perda. Na perda. Ele tá te vendendo. 5 mil reais 5 mil A pedida dos dois São três vendidos Deixa eu matar vocês Cinco mil reais O outro aí A pedida é 5 minutos que a gente tem Nos dois é 5 mil reais E a pedida de preço aqui Já uma fredo Tem uma garrafada boa E a garrafada de primeira Toda boa A primeira olhada E a partir de Dois mil e Dois mil e Pessoal aqui Veja aí Agy É bom aí Marrafada boa aí Beleza aí É bom aí. Tira o rechato e vamos sair agora. Aí. Toda boa a bezerrada aí. Bezerrada, toda formada aí pra você fazer a sua reclê. De primeira, pessoal. A bezerrada aí agarrotada com ele. Vou perguntar o preço aqui, né? Como ele tá vendendo, se já vendia. Como é, seu Marciano? É R$2,800, meu amigo. R$2,800, né? É seu Marciano, pessoal. R$2,800, em lugar do seu Marciano. R$2,800. Pra responder aí, vai ser na tela aí, vamos aí. Se quiser entrar, o seu Marciano aí. R$2,800 é a pedida aí, pessoal. De primeira aí, vamos aí. Deixa aí. De primeira, agarrotada. R$2,800, né? Tá pedindo aí pra vender. Seu Marciano. R$2,800. R$2,800, ó, rapaz. R$2,800. R$2,800. E aí, deixa aí. A R$2,200, pode coisar aí e botar aí. A R$2,800. Lembrando, pessoal. A R$2,800. E vão aí. A R$2,800 é a pedida aí pra vender. R$2,800. A R$2,800. A R$2,800. 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 R$3,700. R$3,700 aí no garrotão. É um graudão aí. R$3,700. Tem um preço de vender aí, falou ainda. Tem um preço de vender aí. R$2,000 aí, pessoal. R$2,000. R$2,000. R$2,000 aqui, ó. R$2,000 aqui, ó. R$2,000 aqui, ó. R$2,000 é a pedida, né? Esse garrotinho aqui pra vender, né? É bom aí, ó. Pô, não, tá guardado no outro bolso, meu filho. R$2,000. R$2,300 aqui, pessoal. R$2,300 aqui tá pedido. R$2,300 é a pedida. R$2,300 aqui, vamos aí. Veja, é bom aí. R$2,300, hein? Pra você chegar aí e botar preço de negociar. E, pessoal, olha aí. A partir de R$3,200, vamos aí. R$3,200 é a 4 mil. E R$3,200 é a 4 mil aqui, ó. E o preço da roubação aí, pessoal. R$280, vamos. R$280,00 o preço da roubação aqui de João Afredo. Veja aí, ó. Tem R$3,300, 4 mil aqui, ó. Veja aí, é bom aí. Veja aí. Garotada boa aí, ó. E você que tá no coxinho, engorda a mão ainda. E esse boi pega a roubação rápido, pessoal. Tudo bicho pega a roubação rápido aí, ó. Aí não tô chegando a roubação. Aí tudo bicho graúdo. Veja aí. Tudo monstro, né? Tudo graúdo. Eu vou seguir. Eu vou ali, pessoal. Tem uma agarrotada ali. Eu vou ali. No outro lado. É bom aí, pessoal. Veja. De primeira agarrotada aí. Monstro, monstro de se perder. Quanto rouba tá pedindo ele? R$400,00. R$400,00, né? R$4.100,00, pessoal. Monstro de gen... E dá um reprodutor bom. É. É a moça aí, ó. É a moça aí, viu? R$400,00 é a pedida. Tem um preço de vender ainda, pessoal. Tem um preço de vender ainda, viu? Tem um gado aí, pessoal. Não tem ninguém no urrar aí. Uma agarrotada aí. Não tem ninguém. Pra informar o preço aqui pra vocês, aqui, ó. Agarrotada muito boa. Gente. Olha, pessoal, a agarrotada aí. Não sei se ele já foi vendido. Não tem ninguém aí. Já perguntei. E mais ninguém sabe informar. É o dano. Com certeza, essa agarrotada já foi vendida. Agarrotada boa aí, ó. Olha, pessoal. R$2.200,00 tá pedindo aí, ó. R$2.200,00, aí, ó. É a pedida desse gado aí, ó. Vai ter um preço de vender, pessoal, né? R$2.200,00 vai ter um preço de vender. Veja aí. R$2.200,00. Olha aí, pessoal. A partir de R$3.000,00 aqui, ó. A partir de R$3.000,00 é a pedida aí, ó. Na agarrotada aqui, ó. A partir de R$3.000,00 aqui, ó. Veja aí. R$3.000,00, hein? Vou dar um forte abraço aí a todos vocês que me assistem. Só tenho a agradecer a cada um de vocês. Vou dar um abraço também pra Paulo do Utia. Paulo Rebegalo do Utia de baixo. E pra Jair do Utia. Só tenho a agradecer a cada um de vocês que me assistem aí. Valeu, pessoal. Até a próxima feira. Pra feira de fazer o vídeo agora. Só tenho a agradecer a cada um de vocês. Valeu, pessoal.